Em 4 de julho de 2018, Dindie, a líder que era minha parceira, foi seguida e detida. Quando ouvi a notícia, fiquei muito ansiosa. Os métodos da polícia para atormentar as pessoas eram muito cruéis. Será que ela conseguiria suportar isso? E, como eu interagia com ela com frequência, será que já não estaria sendo vigiada? Pensando nisso, fiquei um pouco assustada. Alguns dias depois, recebi uma carta da minha cidade natal. Ela dizia que a polícia tinha ido à minha casa para me prender e também avisou aos aldeões para me vigiarem. A irmã Litim, da minha aldeia, foi detida e a polícia ainda estava procurando suas duas filhas. Essa notícia foi como um tapa na cara. A polícia estava detendo irmãos em todos os lugares e eu tinha me tornado uma pessoa sem lar. Ao ver até que ponto a polícia estava se mobilizando para deter os crentes em Deus, fiquei muito indignada. Ao mesmo tempo, eu me preocupava com o fato de que, se eu já estava sob vigilância policial, aqui não seria mais um lugar seguro para mim. Se a polícia me detivesse, eu não seria torturada? Eu seria capaz de suportar isso? Quanto mais eu pensava, mais assustada ficava. Passei os dias seguintes em um estado de medo. Não demorou muito e ouvi dizer que Dindie não suportou a tortura e delatou muitos irmãos e também duas famílias que guardavam os livros das palavras de Deus. Aquela altura, os livros já tinham sido levados para outro lugar. Mas a irmã da família que guardava os livros foi presa e a polícia levou 300 mil yuans em economias da casa de outra irmã. Dindie até orientou a polícia na prisão de irmãos. Mais de dez líderes e diáconos foram presos um após o outro. As casas de alguns irmãos foram invadidas e muitos irmãos saíram de casa e se esconderam. Não demorou muito para que outra líder, se aí, fosse detida. Ela não conseguiu resistir às ameaças, intimidações e torturas da polícia e, com medo de ser condenada à prisão, acabou entregando os irmãos e o dinheiro da igreja. Quando ouvi essa notícia, fiquei surpresa e não queria acreditar que aquilo era verdade. Essas líderes estavam realmente buscando a verdade antes disso. Como puderam se tornar traidoras? Dindie e Siaí creram em Deus por muitos anos. Elas renunciaram às suas famílias, abandonaram suas carreiras e dedicaram todo o seu tempo ao desempenho dos deveres. Não importava o quanto suas famílias as perseguissem e impedissem, elas continuavam crendo em Deus e foram capazes de suportar o sofrimento e pagar um preço ao desempenhar seus deveres. Como é que elas podiam, de repente, se tornar Judas? Eu realmente não entendia. Elas eram líderes e a comunhão delas com os irmãos era geralmente muito boa. Elas deveriam ter entendido mais verdades e ter mais estatura do que os irmãos. Mas até mesmo alguns irmãos comuns conseguiam permanecer firmes em seu testemunho. Sendo líderes, como poderiam ter menos estatura do que os irmãos comuns? Como puderam simplesmente trair a Deus? Voltei meus pensamentos para mim mesma. Quando se tratava de renunciar e me despender, eu não tinha feito mais do que elas. Elas abandonaram o trabalho, os pais e os filhos e escolheram desempenhar seus deveres. Mas, ao desempenhar meu dever, eu ainda era frequentemente constrangida pelos afetos. Se eu fosse detida e a polícia fosse me prender, eu seria capaz de permanecer firme em meu testemunho? Se eu traísse a Deus como aquelas líderes, por não suportar a dor e por medo de ser presa, será que eu não teria um desfecho e uma destinação ruins? Meus anos de crença em Deus não teriam sido inúteis? Eu não conseguia deixar de me preocupar comigo mesma. Eu não entendia por que a igreja tinha sofrido uma perseguição tão grande e por que tantos irmãos tinham sido detidos. Todos os grandes guerreiros em minha mente tinham desmoronado. Durante aquele período, fiquei muito abatida. Todo dia, meu rosto era marcado pela preocupação Quando eu lia as palavras de Deus, eu não lhes dava importância E eu não tinha energia quando me reunia ou desempenhava o dever Uma irmã viu que eu estava bastante abatida e me lembrou Você não pode continuar sendo negativa assim Precisa aprender com os irmãos que permanecem firmes em seu testemunho Ler mais as palavras de Deus e aprender mais lições Foi preciso que essa irmã me lembrasse para que eu percebesse como eu estava fraca Meus irmãos tinham experimentado a perseguição da polícia E suportado tanto sofrimento E ainda assim, sabiam confiar em Deus e aprender lições Por que eu não sabia buscar a vontade de Deus? Enquanto buscava, li uma passagem das palavras de Deus Então, como pode ser trilhado o trecho final da senda? Nos dias em que experimentar tribulação Você terá de suportar todas as dificuldades E deverá estar disposto a sofrer Só dessa maneira, você poderá percorrer bem esse trecho da senda Você acha que é tão fácil percorrer esse trecho da senda? Você deveria saber qual é a função que deve cumprir Vocês devem elevar seu calibre e equipar-se com a verdade adequada Isso não é trabalho de um ou dois dias E não é tão simples como você pensa Trilhar o trecho final da senda Depende do tipo de fé e vontade que você realmente tem Talvez você não consiga ver o Espírito Santo operando em você Ou talvez não seja capaz de descobrir a obra do Espírito Santo na igreja Então você fica pessimista e desapontado E cheio de desespero com relação à estrada à frente Em particular, todos os grandes guerreiros do passado caíram Tudo isso não é um choque para você? Como você deveria ver essas coisas? Você tem fé ou não tem? Você entende plenamente a obra de hoje ou não entende? Essas coisas podem determinar Se você é capaz de percorrer o trecho final da senda com sucesso Depois de ler as palavras de Deus Entendi que a perseguição e a adversidade que sofremos hoje Foram uma lição que Deus arranjou para cada um de nós A última etapa dessa senda não era fácil de seguir Por isso tínhamos que ter uma fé tremenda e ser equipados com mais verdades Vi que muitos irmãos foram presos Os grandes guerreiros ao meu lado caíram E muitos irmãos tinham fugido para longe Por isso fiquei pessimista e desapontada E perdi minha fé Será que eu não estava bem no meio do esquema ardiloso de Satanás? Não importa o que Deus faça Seu cuidado está em tudo Mas eu não buscava a vontade de Deus E vivia em minhas noções e imaginações Considerando tudo com negatividade Isso não estava de acordo com a vontade de Deus Orei a Deus Deus, não entendo Por que a igreja está enfrentando circunstâncias tão sérias? E por que tu permitiste que sofrêssemos essas detenções E perseguições frenéticas do Partido Comunista? Deus, por favor, guia-me para que eu entenda a tua vontade E tira-me desse estado de incompreensão e desânimo Enquanto buscava, li uma passagem das palavras de Deus Que me tocou profundamente Deus Todo-Poderoso diz Tudo o que Deus faz é necessário E possui um significado extraordinário Pois tudo o que Ele faz no homem Diz respeito a seu gerenciamento E a salvação da humanidade Naturalmente A obra que Deus fez em Jó Não é diferente Apesar de Jó ser perfeito e reto aos olhos de Deus Em outras palavras Independentemente do que Deus faz Ou dos meios pelos quais Ele o faz Independentemente do custo Independentemente do seu objetivo O propósito de suas ações O propósito de suas ações não muda Seu propósito é operar as palavras de Deus no homem Como também os requisitos e a vontade de Deus para o homem Em outras palavras É operar no homem tudo o que Deus acredita ser positivo De acordo com seus passos Capacitando o homem a entender o coração de Deus E a compreender a essência de Deus Permitindo ao homem se submeter à soberania E aos arranjos de Deus Permitindo assim que o homem alcance o temor de Deus E evite o mal Tudo isso é um aspecto do propósito de Deus Em tudo o que Ele faz O outro aspecto é que Porque Satanás é o contraste e o objeto de serviço na obra de Deus O homem é frequentemente entregue a Satanás Esse é o meio que Deus usa para permitir que as pessoas vejam Nas tentações e nos ataques de Satanás A maldade, a fealdade e o desprezo de Satanás Fazendo com que as pessoas odeiem Satanás E sejam capazes de conhecer e reconhecer o que é negativo Esse processo permite que elas gradualmente se libertem Do controle de Satanás E das acusações, perturbações e ataques Até que, graças às palavras de Deus Seu conhecimento de Deus Sua submissão a Deus E sua fé em Deus e temor a Deus Triunfem sobre os ataques e as acusações de Satanás Somente então Elas serão completamente libertas do poder de Satanás A libertação das pessoas significa que Satanás foi derrotado Significa que elas não são mais o alimento na boca de Satanás Em vez de engoli-las Satanás renunciou a elas Isso ocorre porque tais pessoas são retas Porque elas têm fé, submissão e temor a Deus E porque elas rompem completamente com Satanás Elas envergonham a Satanás Fazem de Satanás um covarde e o derrotam completamente A convicção delas em seguir a Deus E submissão e temor a Deus Derrotam Satanás E fazem com que Satanás desista completamente delas Somente pessoas como essas Foram verdadeiramente ganhas por Deus E esse é o objetivo final de Deus Ao salvar o homem Se desejam ser salvos E desejam ser completamente ganhos por Deus Então todos aqueles que seguem a Deus Devem enfrentar tentações E ataques tanto grandes Como pequenos da parte de Satanás Aqueles que emergem dessas tentações e ataques São capazes de derrotar completamente Satanás São aqueles que foram salvos por Deus As palavras de Deus são muito claras A perseguição à igreja E a detenção de muitos irmãos São permissão de Deus Por um lado Ele expõe todos os tipos de pessoas E por outro Ele aperfeiçoa aqueles que realmente creem nele Ele usa esse ambiente Para operar suas palavras nas pessoas E fazê-las ganhar a verdade E entrar na realidade A obra de Deus É salvar as pessoas do pecado E da influência de Satanás E por fim Levá-las para o seu reino Satanás e os reis demônios Não estão satisfeitos com isso Então detêm E perseguem freneticamente O povo escolhido de Deus Competindo com Deus Em todos os sentidos E esgotando todos os meios Para obstruir a obra de Deus Eles acusam e atacam Cada pessoa que segue a Deus Tentando fazer com que as pessoas Neguem a Deus Traiam-no E sejam punidas no inferno com eles Em meio Às várias tentações E ataques de Satanás Aqueles Dentro do povo escolhido de Deus Que são capazes de confiar em Deus Permanecer firmes Em seu testemunho E humilhar Satanás São os que podem ser salvos Por sua vez Aqueles que traem a Deus Fazem concessões E se rendem a Satanás Perdem a salvação de Deus E são expostos E eliminados Ao compreender esse aspecto Da verdade De repente Meu coração se iluminou E eu tive clareza Sofrer a detenção E a perseguição Do poder político de Satanás Era um processo necessário Para alcançar a salvação Ser covarde E assustada E pensar em escapar De um ambiente assim Era inútil O que eu deveria fazer Era me equipar Com mais verdades E permanecer firme Em meu testemunho de Deus Depois disso Li mais das palavras de Deus Na nação do grande dragão vermelho Tenho realizado um estágio Da obra insondável Aos seres humanos Levando-os a oscilar Com o vento Depois do que Muitos calmamente Se afastam Com o sopro do vento Verdadeiramente Essa é a eira Que estou prestes a limpar É o que eu anseio E é também o meu plano Pois muitos malvados Têm se infiltrado Enquanto estou trabalhando Mas não tenho pressa Para afastá-los Pelo contrário Eu os dispersarei Quando for a hora certa Somente então É que serei a fonte da vida Permitindo que aqueles Que verdadeiramente me amam Recebam de mim O fruto da figueira E a fragrância do lírio Na terra onde Satanás Permanece A terra de pó Não resta ouro puro Apenas areia E assim Experimentando essas circunstâncias Eu realizo este estágio Da obra Você deve saber Que o que eu ganho É ouro puro Refinado Não areia Como podem os malvados Permanecer em minha casa? Como posso permitir Que raposas Sejam parasitas Em meu paraíso? Eu emprego Todos os métodos Possíveis Para expulsar Essas coisas Antes de minha vontade Ser revelada Ninguém está ciente Do que eu estou Prestes a fazer Aproveitando a oportunidade Eu afasto Eu afasto esses malvados E eles são forçados A sair da minha presença Isso é o que eu faço Com os malvados Mas ainda haverá um dia Para que eles façam Serviço para mim Pelas palavras de Deus Eu entendi Que o grande dragão vermelho É um objeto de serviço Na obra de Deus Deus usa as detenções E a perseguição Do grande dragão vermelho Como serviço Para aperfeiçoar Seu povo escolhido E ao mesmo tempo Expõe as pessoas malignas E os não crentes Classificando as pessoas De acordo com seus tipos A obra de Deus É todo poderosa E cheia de sabedoria Ele usa as perseguições E detenções frenéticas Do grande dragão vermelho Para aperfeiçoar as pessoas Expô-las E eliminá-las O trigo O joio Os verdadeiros crentes E os falsos crentes Ele expõe todos eles Um a um Em meio a esse ambiente Adverso Quanto aos que realmente Crem em Deus E amam a verdade Mesmo que passem Pelo sofrimento E venham a morrer Eles ainda seguirão A Deus até o fim E permanecerão firmes Em seu testemunho Dele As pessoas Que não creem Verdadeiramente em Deus E não têm humanidade Farão concessões A Satanás E se renderão a ele Em todo tipo De circunstância Essas pessoas São exatamente As ervas daninhas Que Deus expõe Em sua obra Dos últimos dias São aquelas Que são eliminadas Lembrei-me De um jovem Irmão Entre os que foram Presos A polícia Queimou o corpo dele Com a ponta De um cigarro E jogou Várias xícaras De água fervente Nele Foi um horror Inimaginável Mas durante Todo aquele tormento Ele não traiu A Deus Ele enfrentou A lavagem cerebral Da polícia E usou A verdade Para refutá-la Ele preferia Ir para a cadeia A dizer Uma única frase De negação Ou traição A Deus Houve também Uma irmã Cujas roupas Foram rasgadas E a polícia Lhe deu choques Com bastões De choque Em um quarto Escuro Teria sido Menos doloroso Se ela Simplesmente Morresse Ela preferia Morrer A trair A Deus Depois De serem presos Muitos irmãos Preferiam morrer A trair A Deus Eles deram Um testemunho Retumbante De Deus E humilharam Satanás Embora Tenham sido Detidos Sofrido Perseguição E sua carne Tenha suportado Um pouco De sofrimento Depois De verem Os feitos De Deus Sua fé Foi aperfeiçoada Eles viram Que a sabedoria De Deus Era exercida Com base No esquema Ardiloso De Satanás O grande dragão Vermelho Usou todos Os tipos De métodos Para perseguir Os crentes Em Deus Em uma tentativa Inútil De fazer com que as pessoas Seem como Antes de Dindiei-se aí Serem presas Elas tinham sido capazes De renunciar E se despender Dizendo muitas vezes Que é preciso Permanecer firme No testemunho De Deus Aparentemente Elas eram pessoas Que criam Sinceramente Em Deus Mas assim Que se depararam Com a detenção E a tortura Protegeram Suas vidas Traíram A Deus Entregaram Os irmãos E até viraram Lacaias Do partido Comunista Elas eram Exatamente O tipo De pessoas Malignas Que Deus Expôs Antes Se alguém Tivesse dito Que elas eram Pessoas malignas E que Trairiam A Deus Eu não teria Acreditado Não teria Acreditado De jeito Nenhum Mas quando Os fatos Foram expostos Vi claramente A natureza A essência Delas O que elas Normalmente Falavam Eram apenas Palavras E doutrinas Tudo Teoria vazia Voltei a pensar Em mim Mesma No passado Eu havia Feito uma Promessa A Deus De que Por mais Adversas Que fossem As circunstâncias Eu sempre Persistiria Em cumprir Meu dever E satisfazê-lo E achava Que era De grande Estatura Mas quando Me deparei Com perigos E tribulações Eu vivi Em um estado De horror E medo E perdi Minha fé Finalmente Percebi Que minha Estatura Era lamentavelmente Pequena Depois Pensei Em como Dindiei Se aí Tinham Fracassado Eu tinha Que aprender Uma lição Com o fracasso Delas Por que Eu achava Tão Surpreendente E difícil De aceitar O fato De Elas Terem Se tornado Judas E traído A Deus Pensando Mais A fundo Sobre isso Vi Vi Que eu Tinha Uma Visão Errônea Dentro De Mim Eu Achava Que Por serem Líderes Elas Tinham Abandonado Suas Famílias E Suas Carreiras Para Desempenhar Seus Deveres E Que As Comunhões Delas Eram Geralmente Muito Boas Que Elas Deveriam Entender A Verdade E Ter Realidade Que Sua Estatura Era Maior Do que A Dos Irmãos E Que Elas Não Trairiam A Deus Tão Facilmente Vi Que Meus Critérios Para Julgá-las Estavam Incorretos Li Uma Passagem Das Palavras De Deus Quando Alguém É Escolhido Para Ser Um Líder Pelos Irmãos E Irmãs Ou É Promovido Pela Casa De Deus Para Fazer Determinado Trabalho Ou Cumprir Certo Dever Isso Não Significa Que Ele Tenha Um Estatus Ou Identidade Especial Nem Que As Verdades Que Ele Entende São Mais Profundas E Mais Numerosas Do Que As De Outras Pessoas Muito Menos Significa Que Essa Pessoa É Capaz De Se Submeter A Deus E Que Não O Trairá Naturalmente Não Significa Que Ela Conhece Deus E Que É Alguém Que Teme A Deus Na Verdade Ele Não Alcançou Nada Disso A Promoção E A Cultivação São Meramente Promoção E Cultivação No Sentido Mais Direto E Não Equivalem A Ele Ter Sido Destinado E Validado Por Deus Sua Promoção Sua Cultivação Significam Simplesmente Que Ele Ele Promovido E Aguarda Cultivação E O Desfecho Último Dessa Cultivação Depende De Se Essa Pessoa Busca A Verdade E De Se Ela É Capaz De Escolher A Senda De Buscar A Verdade Assim Quando Alguém Na Igreja É Promovido E Cultivado Para Ser Um Líder Ele É Meramente Promovido E Cultivado No Sentido Mais Direto Não Significa Que Já É Um Líder Qualificado Ou Competente Que Já É Capaz De Realizar O Trabalho De Um Líder E Que Já Pode Fazer Trabalho Verdadeiro Este Não É Significa De Forma Alguma Que Ela Entenda A Verdade E Tenha Realidade Além Disso O Fato De Conseguir Ou Não Permanecer Firme No Final É Determinado Pela Sua Natureza Essência E Pela Senda Que Ela Percorre Isso Não Tem Nada A Ver Com O Fato De Ela Ser Ou Não Líder Por Mais Elevado Que Seja O Estato De Uma Pessoa Por Mais Que Ela Pareça Renunciar E Se Despender E Por Mais Entusiasmada E Capaz De Suportar O Sofrimento Que Ela Seja Se Quando As Coisas Le Acontecem Ela Apenas Protege Seus Interesses Pessoais Não Tem Lugar Para Deus No Coração E É Capaz De Trair A Deus A Qualquer Momento Ou Em Qualquer Lugar Então Ela Não Tem A Verdade Realidade No Passado Eu Acreditava Que Os Líderes E Obreiros Que Sabiam Como Comunicar Aos Outros Mostravam Que Entendiam A Vontade De Deus E Suas Exigências Que Que Estatura Deles Era Maior Do Que A Dos Irmãos E Que Eles Podiam Permanecer Firmes Ao Enfrentar Provações Tudo Isso Eram Minhas Noções E Imaginações Agora Eu Entendi Que O Fato De Uma Pessoa Ter Ou Não A Verdade Realidade Depende Principalmente De O Conhecimento Que Ela Comunica Ser O Seu Real Viver Por Mais Bonitas Que Sejam As Palavras Que Saem Da Sua Boca Se Não Puder Vivê-las Então O Que Ela Está Comunicando É Apenas Doutrinas É Impraticável E Ela Não Entende A Verdade De Fato Ter Status Não Equivale A Ter A Verdade Realidade E Ser Um Líder E Ter Status Não Significa Que Possa Conhecer E Se Submeter A Deus Muito Menos Que Ame A Deus E Tenha Humanidade Ao Julgar Uma Pessoa Não Se Deve Olhar Para O Quão Alto Ou Baixo É O Status Dela Mas Olhar Para O Que Ela Realmente Está Vivendo Se Se Pessoa Pode Se Submeter Ser Leal A Deus E Conhecê-lo Genuinamente Quando As Coisas Lhe Acontecem E Se Ela É Capaz De Desistir De Sua Vida E Satisfazer A Deus No Momento Crítico Isso Significa Que Ela Tem A Verdade Realidade Aparentemente Dindiei-se Aí Eram Capazes De Renunciar E Se Despender Mas Quando Confrontadas Com O Perigo Elas Pensaram Apenas Nos Próprios Interesses E Consideraram Apenas A Própria Segurança E Não Conseguiram Ser Leais A Deus E Proteger Os Interesses Da Casa Dele Não Eram De Forma Alguma Pessoas Que Buscavam Genuinamente A Verdade Elas Conseguiam Renunciar E Se Despender Suportar O Sofrimento E Pagaram Preço Porque Eram Controladas Por Suas Intenções De Receber Bênçãos Elas Queriam Obter Benefícios De Deus Quando Se Depararam Com Circunstâncias Que Envolviam Seus Interesses Pessoais Elas Foram Capazes De Abandonar A Deus Sem A Menor Hesitação Não Eram De Forma Alguma Pessoas Que Criam Verdadeiramente Em Deus Elas Não Eram Sinceras Em Sua Renúncia E Despendimento Ao Ao Contrário Estavam Estavam Fazendo Uma Transação Com Deus Além Disso Havia Outra Razão Pela Qual Elas Traíram A Deus Que Era O Fato De Valorizarem Demais A Própria Carne Não Quererem Suportar O Sofrimento Da Prisão E Temerem A Morte Assim Elas Se Tornaram Judas Pensando No Motivo Do Fracasso Delas Pensei Em Como Eu Também Fui Covarde E Também Temi Que Se Um Dia Eu Fosse Presa E Não Conseguisse Suportar A Tortura E Traísse A Deus O Que Eu Faria Em Silêncio Orei A Deus Deus Por Favor Guia-me Até As Verdades Com As Quais Devo Me Equipar Para Não Te Trair Enquanto Buscava Li Esta Passagem Das Palavras De Deus Acontece Algo Que Exige Que Você Enfrente A Diversidades Momento Em Que Você Deve Entender O Que É A Vontade De Deus E Como Deve Estar Atento A Ela Você Não Deve Satisfazer A Si Mesmo Em Primeiro Lugar Ponha-se De Lado Nada É Mais Desprezível Que A Carne Você Deve Procurar Satisfazer A Deus E Cumprir Seu Dever Com Tais Pensamentos Deus Trará Iluminação Especial A Você Neste Assunto E Seu Coração Também Será Consolado Seja Grande Ou Pequeno Quando Alguma Coisa Acontecer Com Você Você Deve Primeiramente Pôr-se De Lado E Considerar A Carne Como A Mais Desprezível De Todas As Coisas Quanto Mais Você Satisfaz A Carne Mais Liberdades Ela Toma Se Você A Satisfizer Desta Vez Da Próxima Vez Ela Pedirá Mais À Medida Que Isso Continua As Pessoas Passam A Amar A Carne A Mais A Carne Sempre Tem Desejos Extravagantes Sempre Exige Que Você A Satisfaça E Que A Gratifique Internamente Seja Nas Coisas Que Você Come Naquilo Que Veste Ou Perdendo A Cabeça Ou Cedendo As Suas Próprias Fraquezas E Preguiça Quanto Mais Você Satisfaz A Carne Maiores Ficam Os Desejos Dela E Mais Debochada Ela Se Torna Até Chegar Ao Ponto Em Que A Carne Das Pessoas A Briga Noções Ainda Mais Profundas Se Rebela Contra Deus Exalta A Si Mesma E Duvida Da Obra De Deus Quanto Mais Você Satisfaz A Carne Maiores São As Fraquezas Da Carne Você Sempre Sentirá Que Ninguém Se Solidariza Com Suas Fraquezas Você Sempre Acreditará Que Deus Foi Longe Demais E Dirá Como Deus Pôde Ser Tão Severo Por Que Ele Não Dá Uma Folga Às Pessoas Quando As Pessoas Satisfazem A Carne E A Valorizam Demais Elas Se Arruínam Pelas Palavras De Deus Eu Entendi Que A Carne Pertence A Satanás Fomos Fomos Profundamente Corrompidos Por Ele E Todos Nós Vivemos De Acordo Com O Veneno Satânico De Cada Um Por Si E O Demônio Pega Quem Fica Por Último Vivendo Assim A Pessoa Só Considera A Si Mesma E Só Pensa Nos Próprios Interesses Em Primeiro Lugar Em Tudo O Que Faz Para Que Sua Carne Não Tenha Que Suportar O Sofrimento Ela É Capaz De Fazer Coisas Que Violam A Própria Consciência E Vão Contra A Humanidade Assim Como Quando As Pessoas Eram Presas Pelo Partido Comunista E Enfrentavam Todo Tipo De Tortura E Prisão Se Sempre Pensassem Em Sua Carne Suportando Menos Sofrimento Ou Em Não Ser Espancadas Nem Seria Elas Seriam Capazes De Entregar Seus Irmãos E Trair A Deus No Final Seus Interesses Carnais Seriam Satisfeitos Mas Sua Vida Seria Arruinada E Elas Perderiam A Salvação De Deus Para Sempre E Cairiam No Inferno Com Satanás Para Serem Punidas Refletindo Sobre Mim Percebi Que Eu Valorizava Demais Minha Carne Sempre Querendo Crer Em Deus Confortavelmente E Não Querendo Que Minha Carne Suportasse Nenhum Sofrimento Quando O Ambiente Era Confortável Eu Ainda Conseguia Desempenhar Meu Dever Mas Quando Enfrentava Prisões E Perseguições Eu Me Tornava Covarde E Assustada Com Medo De Ser Presa Torturada E De Ir Para A Cadeia Eu Vivia Horrorizada Todos Os Dias Satanás Estava Usando Meu Apego A Carne E O Fato De Eu Não Querer Suportar O Sofrimento Para Para Fazer Trair A Deus Pensei No Senhor Jesus Que Apareceu E Operou Durante Sua Encarnação Quando Ele Soube Que Seria Crucificado Embora Estivesse Sofrendo E Fraco Naquele Momento Ele Ainda Foi Capaz De Se Submeter A Vontade De Deus De Suportar Todo Tipo De Humilhação Dor Ridículo E Calúnia Ser Chicoteado Usar Uma Coroa De Espinhos Caminhar Passo A Passo Até O Local Onde Seria Crucificado E Por Fim Ser Pregado Na Cruz Na Segunda Vez Deus Se Tornou Carne Ele Enfrentou Todo Tipo De Busca E Perseguição Do Partido Comunista E Nesse Ambiente Ele Ainda Expressou A Verdade E Realizou A Obra De Salvar A Humanidade Para Salvar A Humanidade Deus Suportou Todo Esse Sofrimento Sem Uma Palavra De Reclamação O Amor De Deus Pela Humanidade É Muito Grande Enquanto Isso Eu Estava Crendo Em Deus Para Ser Salva E Quando Passava Por Algum Sofrimento Culpava E Interpretava Mal A Deus Eu Era Realmente Muito Egoísta Desprezível E Carente De Humanidade Mais Tarde Encontrei Uma Senda Para Praticar Nas Palavras De Deus Deus Todo Poderoso Diz Quando Encarar Sofrimentos Você Deve Ser Capaz De Deixar De Lado Qualquer Preocupação Com A Carne E De Não Fazer Reclamações Contra Deus Quando Deus Se Esconde De Você Deve Ser Capaz De Ter A Fé Para Segui-lo E De Manter Seu Antigo Amor Sem Permitir Que Fraqueje Ou Se Dissipe Não Importa O Que Deus Faça Você Deve Se Submeter Ao Seu Desígnio E Estar Preparado Para Amaldiçoar A Própria Carne Em Vez De Fazer Reclamações Contra Ele Quando Encarar Provações Você Deve Satisfazer A Deus Embora Você Possa Chorar Amargamente Ou Se Sentir Relutante Em Se Separar De Algum Objeto Amado Somente Isso É Amor E Fé Verdadeiros Não Importa Qual Seja Sua Real Estatura Você Deve Primeiro Possuir Tanto A Disposição Para Sofrer Dificuldades Como A Verdadeira Fé E Também Deve Ter A Disposição Para Se Rebelar Contra A Carne Você Deve Estar Disposto A Suportar Dificuldades Pessoais E A Sofrer Perdas Em Seus Interesses Pessoais Afim De Satisfazer A Vontade De Deus Você Também Deve Ser Capaz De Sentir Remorso De Si Mesmo No Seu Coração No No Passado Você Não Foi Capaz De Satisfazer A Deus E Agora Você Pode Se Arrepender Você Não Deve Estar Carente De Nenhuma Dessas Coisas É Por Meio Dessas Coisas Que Deus Aperfeiço ará Você Se Você Não Pode Satisfazer Esses Critérios Então Você Não Pode Ser Aperfeiço Ponderando Sobre As Palavras De Deus Entendi O Seguinte O Que Deus Faz Nos Últimos Dias É A Obra De Julgar E Purificar O Homem Ele Usa Todos Os Tipos De Ambientes Miseráveis Para Tentar Nos Refinar Para Nos Fazer Ganhar Conhecimento De Nosso Caráter Corrupto E De Nossas Intenções Erradas Para Que Nos Final Possamos Nos Rebelar Contra Nossa Carne Largar Os Desejos Extravagantes Que Temos Dentro De Nós Submeter Nos A Deus Não Importa O Que Ele Faça E Estar Dispostos A Suportar As Dificuldades Da Carne E Escolher Satisfazer A Deus Somente Essas Pessoas Podem Ser Aperfeiço Por Ele Deus Usa Todos Os Tipos De Ambientes Miseráveis Para Refinar A disposição Do Homem De Suportar O Sofrimento E Aperfeiçoar A Fé O Amor E A Verdadeira Submissão Do Homem A Deus As Pessoas Não Não Podem Ganhar Essas Verdades Realidades Em Ambientes Confortáveis É Como Dessa Vez Em Que O Fato De Experimentar O Ambiente Das Detenções E Perseguições Do Partido Comunista Me Fez Ver Claramente Minha Verdadeira Estatura Vi Que Eu Não Tinha Fé Em Deus E Também Ganhei Conhecimento Sobre Meu Caráter Corrupto Egoísta E Desprezível Entendi Que Deus Usou As Detenções E Perseguições Frenéticas Do Partido Comunista Para Aperfeiçoar Um Grupo De Pessoas Para Que Elas Sejam Vencedoras E Também Usou Isso Para Expor E Eliminar Não Crentes E Pessoas Malignas Vi Que A Sabedoria De Deus Foi Exercida Com Base No esquema Ardiloso De Satanás Essas São Verdades Que Eu Não Teria Ganhado Em Um Ambiente Confortável Vi Com Mais Clareza A Natureza Perversa Da Resistência Do Partido Comunista A Deus Um Ódio Por Ele Surgiu Em Meu Coração E Fiquei Ainda Mais Determinada A Seguir A Deus Eu Também Estava Disposta A Cumprir Bem Meu Dever Para Humilhar Satanás Pensei Na letra Da Música Testemunho De Vida Um Dia Eu Posso Ser Capturado E Perseguido Por Dar Testemunho De Deus Esse Sofrimento É Pelo Bem Da Justiça O Que Eu Sei No Coração Se Minha Vida Acabar Num Piscar De Olhos Ainda Terei Orgulho De Ter Seguido Cristo Nessa Vida Se Eu Não Puder Ver O Grande Evento Da Expansão Do Evangelho Do Reino Ainda Assim Oferecerei Os Votos Mais Belos Se Eu Não Puder Ver O Dia Em Que O Reino For Realizado Mas Puder Humilhar Satanás Hoje Meu Coração Se Encherá De Alegria E Paz Cantando Essa Música Em Silêncio Chorei De Emoção E Isso Fortaleceu Minha Determinação De Seguir A Deus Até O Fim Paz De Ci Co Legenda Adriana Zanotto